Vai chegando o Kindred Kisses, tudo pronto para a partida Sétimo páreo do programa, vamos ao pulo de partida, 1400 Atenção Oi, dada a partida para o sétimo páreo do programa Vai tomando a ponta Leading Hope, avança por dentro a Sunshine Red Sunshine Red voltou a ponta, voltou a sacar meio corpo, um corpo inteiro Número 4, Leading Hope em segundo, Opus Magna em terceiro Hope Gale aparece em quarto, Kindred Kisses em quinto, Lady Keller em sexto Resoluteza, vai na última colocação, entrarão pela grande curva Ponteira Sunshine Red um corpo inteiro, Leading Hope em segundo, Opus Magna em terceiro Em quarto, Kindred Kisses avançando, tenta a terceira Depois vão Hope Gale, Lady Keller e Resoluteza Vão se aproximando da curva de chegada, ponteira Sunshine Red Meio corpo, Leading Hope avança por fora, em tentar a primeira colocação Contorna a curva de chegada, entram pela reta final Avança Leading Hope, vai dominando, vai sacando cabeça e pescoço Lá por dentro, Sunshine Red em segundo Capor fora, Opus Magna avança na luta pela terceira colocação Opus Gale em quarto, Resoluteza Começa a armar a boa atropelada, tomou a quinta colocação Avança na luta pela quarta e pela terceira Cruzaram a seta dos trezentos, Resoluteza engrenou aqui por fora Tomou a terceira colocação, Opus Magna sacou a cabeça, Lady Hope Tenta voltar lá por dentro e Resoluteza vai se chegando em terceiro Em frente às tribunas dos perciais, pegada de canhota, Resoluteza avança por fora Vai terminando, vai sacando cabeça, Opus Magna lá por dentro Avança dentro da primeira, Resoluteza e Opus Magna Cabeça a cabeça, Resoluteza e Opus Magna cruzam a faixa final Entre Resoluteza e Opus Magna, depois Lady Hope e até as demais Vamos aguardar o placar Resoluteza e Opus Magna cruzam ao placar